Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de gameplay completamente profissional, dessa vez do jogo do Mag Game Man. Mag Game Man é esse robôzinho azul aí, e logo no começo a gente escolhe a fase que a gente vai. Cada um desses robôs foi criado para ser usado como ferramentas para a humanidade, como por exemplo esse aqui que foi criado para fazer sacolé. Esse aqui que foi feito para ajudar o ser humano a fazer um churrasco no fim de semana com aquela picanha. Eu vou comer picanha. E esse aqui da tesoura que foi criado para ajudar as pessoas a cortar os pu... É... Cometer suicídio. Cortar uns papéis, eu acho, né? Vamos começar por ele então. Vem a roubar do sinal, vem a roubar do sinal, vem tranquilo, vem tranquilo. E o que que acontece? Esses robôs foram criados para ajudar a humanidade. Mas infelizmente o doutor Albert Einstein, ele chegou e tomou posse dos robôs e agora eles são do mal. Olha que tristeza. Ai, que tristeza. Mas a gente tem aqui o Mag Game Man aqui para poder ajudar a trazer de volta a paz no mundo. Realmente é um jogo que exige bastante habilidade. Mas como gamer profissional, vou mostrar para vocês aqui que não é tão difícil quanto parece. Apesar de nem parecer ser difícil. Enfim, o que eu quero dizer é que esse jogo é mais difícil do que parece. Tudo bem, eu desviei lindamente aqui dos tiros. Que atiramos aqui nas torretas e continuamos o nosso caminho. Aí é, pessoal. Eu não verifiquei se essa coletânea tem algum filtro para deixar o jogo diferenciado. Mas esses gráficos extremos aqui que só são possíveis em um videogame moderno como o Nintendinho, né? O Playstation 5 e o Xbox, eles sonham em ter tais gráficos tão bem definidos, né? Aqui, peguei aqui mais uma bola. Aí temos aqui umas pizzas aqui me atacando. Como todos os jogos da época do Nintendinho, é uma dificuldade às vezes um pouco elevada se você não tiver um cérebro funcional. O olho do diabo aqui tentando ir para o lado para me matar, né? Eu não sei exatamente como é que vai ser a logística disso. Errei. Essas uvas que estão caindo no chão aqui é ponto, né? Ninguém liga para ponto. O outro descia, eu não sabia. Fui surpreendido aqui de maneira surpreendente. Isso aqui vai ser um problema, isso aqui vai ser um problema. Vou apenas correr porque eu acho que eu consigo passar. Ai! Safada, ele é safada. É, eu acabei dando uma leve falecida aqui por causa do sorrisinho do diabo ali. Acontece um bom respawn, incrível respawn. Tá, é um pouco difícil de acertar os olhinhos do diabo, mas a gente consegue. Vamos descer aqui na escada porque não quero surpresas aqui. Esse jogo é muito famoso por... Colocar obstáculo... Tipo esse Big Mac que atira azeitona aqui. Tudo bem? Um pouco desnecessário esse monte de bola na minha cara. Ai, chave! Por favor, não tire de contexto. Tá bem, tá bem. Bem resistente, menino. Não? Tá, pelo menos me deu uma vida. Olha, chegamos aqui no final da fase. Provavelmente... Não é o final da fase. Me enganei, me enganei. Chegamos no chefe. Chegamos no chefe. Mas eu acho que eu vou precisar de mais uma tentativa pra matá-lo. Porque eu cheguei com... A vida um pouco... Ui! Nossa! Ele é o bombeirão. Gente, tesouras não funcionam assim. Será que você poderia parar de... Ele pula bastante, não? E corre no lugar também. Vida completa. Não tem a menor chance de eu não ganhar do Homem-Tesouro aqui. Vamos lá, meu tesouro. Aaaaaaah! É... Um belo pulo. Caramba! Como pula, não? Como pula? Como pula, não? Tá, consegui. Consegui matar o tesouro ali. E uma coisa interessante desse jogo... É que quando você mata os seus inimigos... Quando você mata os chefes... Você ganha os poderes dele pra atacar nos outros. Olha só. Entrando na fase, você pode... Escolher o poder. E o seu personagem muda até de cor. Olha só. Talvez eu não... É, ok. Matei o bicho ali. E é isso aí. Esse daí é o Mega Game Man pra você que não conhecia. Não vou terminar de tirar esse jogo... Porque ele é muito fácil para... Para meus padrões, né? Mas espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiram... Lembre-se de deixar um like... E vejo vocês no próximo gameplay absolutamente incrível. E vejo vocês no próximo vídeo. Bye. Tchau. Tchau. Obrigado.